Sempre que eu sou convidado para falar da minha vida pessoal e profissional, eu me sinto muito honrado e feliz por a minha história de alguma forma ser referência para alguns, mas sempre me pego pensando no íntimo, para que eu estou aqui se a minha arte de fato é sobre me movimentar e não falar? Até pensei se eu dançasse para vocês, talvez eu dança. Bom, me chamo Tiago Soares Pinto, meu nome acabou ficando Tiago Soares por conselho de uma mentora minha no meu começo de carreira. Eu sou bailarino, coreógrafo, hoje diretor e comecei a dança tarde, comecei a dança com meus 14 para 15 anos. Sou filho de uma família de classe média, baixa, de Vila Isabel, que é um bairro que tem nas suas calçadas estampadas as partituras do Noel Rosa e cresci nesse bairro. Tive acesso à dança através da dança de rua, do Street Dance. Por acaso, eu fazia parte de um grupo de Street Dance e por acaso a dança me pescou. Mas eu vou voltar um pouquinho para contar para vocês. Por volta dos meus 12, 13 anos de idade, minha família estava se divorciando. E nesse processo eu estava indo morar com uma tia minha e meu irmão estava indo morar em outro estado. Como a namorada tinha acabado de engravidar e a gente estava num momento muito tenso, familiar, até que a gente foi chamado para ir a uma festa e essa festa ia ser uma espécie de despedida nossa. Eu, na verdade, só fui nessa festa porque era uma moeda de troca do meu irmão. Eu era muito mais jovem e meu irmão aqui queria, de fato, ir nessa festa. E a minha mãe falou, vai, mas leva teu irmão. Por eu ser pequeno, ele ter que cuidar de mim ia ser a forma dele voltar cedo para casa e não ficar até de madrugada. E eu fui nessa festa, obviamente, acabei num cantinho sentado numa cadeira. E meu irmão curtiu numa festa até que o grupo Jazz de Rua foi apresentado a tomar a pista de dança dessa festa. E esse grupo era um grupo de rapazes do bairro de Vila Isabel que dançavam nas suas horas vagas, mas que tinham seus trabalhos, estudavam e etc. E foi incrível a apresentação desse grupo. E eu lembro que tomou a minha atenção de todas as formas e maneiras. Pela primeira vez eu tive, assim, uma sinergia com algo que eu estava assistindo de uma forma muito impactante. Até ali eu sempre me achei um menino meio opaco, assim. Eu sempre me achei que estivesse no meio das pessoas. Não sei se porque também, muito jovem, acabei ficando no meio desse desfecho negativo da minha família, da separação, mas montei do protestado. Então, até ali, não tinha nada na minha veia muito artístico. Então, para mim, isso foi o meu primeiro contato impactante com algo. Eu tenho um avô que é percussionista de orquestra sinfônica. Então, em algum lugar, isso tinha em mim alguma coisa clássica aí, em algum lugar, mas nada diretamente. Esse foi o meu primeiro acesso com a dança e foi realmente incrível. O mais incrível era que eu lembro que os movimentos, conforme eles iam se evoluindo nos movimentos, ganhando espaço, e se movimentando cada vez mais rápido, a atenção que eles recebiam das pessoas que estavam em volta era algo realmente muito impactante e era exatamente o tipo de atenção que, de alguma forma, eu queria. Eu não sabia, não entendia muito bem, mas eu sabia que era aquilo que eu queria. E, de novo, era algo que não tem fala e, sim, movimento. E eu lembro que eu pedi o meu irmão, eu implorei o meu irmão para me apresentar ao pessoal desse grupo. O meu irmão conhecia, por acaso, o coreógrafo, que era uma pessoa do mesmo bairro. O meu irmão me apresentou, eles me acharam engraçados e, provavelmente, eu fui o maior fã deles ali naquela festa. E o coreógrafo do grupo falou, olha, se você gostou tanto, você pode vir aos ensaios, e ser, sei lá, algum mascote, alguma coisa assim. E eu lembro dele, ele ainda falou para mim, Tiaguinho, então te vejo lá quinta-feira, seis e meia, no ensaio, hein? E aquilo foi o máximo. Eu tomei aquilo como um ok para ingressar nesse grupo, mas segui, segui seriamente e fui lá nos ensaios e assim comecei. Comecei ali, meio de café com leite, meio tentando pegar as coreografias e, rapidamente, me dediquei muito. E ele ficou, o coreógrafo ficou muito impressionado comigo. Em pouco tempo, eu era um dos mais dedicados e um dos melhores dançarinos desse grupo, apesar de ser um dos mais jovens. E ele me sugeriu, Tiago, você tem que estudar dança. Você tem todos os dóticos físicos necessários para fazer dança, fazer balé, e talvez você vai se aprimorar para as nossas coreografias. Eu achei aquilo um pouco confuso por não saber o que era estudar dança, não saber o que era estudar balé, mas decidi aceitar. E ele me levou no centro de Dança Rio, uma escola no subúrbio do Rio de Janeiro, no Meia, onde davam bolsa para rapazes e, na sua maioria, eram bailarinas mulheres. Eu cheguei lá, fui muito bem recebido e eu lembro que, pela primeira vez, eu tive um sentimento que alguém realmente me queria. Eu acho que, por eles terem muitas bailarinas e quase nenhum bailarino menino, foi o máximo eu ter chegado lá e, por acaso, de eu ter todos os dotes, todas as coisas necessárias para poder fazer o balé e as recomendações do meu professor que eu era um dos mais dedicados e que eu realmente queria aquilo. E, para mim, foi incrível ter um lugar que realmente queria e que eles viam em mim um futuro brilhante e, até então, na minha vida, algo tão especial. Assim, eu não tinha, não tive um plano perfeito e, pela primeira vez, apareceu esse plano perfeito. E assim comecei. Ao mesmo tempo, minha família ia se desfazendo e esse drama familiar, eu ia, na verdade, comecei a focar e me agarrar na dança, agarrar nessa voz que vinha me chamando, essa coisa do movimento. E aí embarquei com tudo. Comecei a dedicar o meu todo tempo que eu tinha e cursar muito seriamente isso e progredi muito. Então, em pouco tempo, eu já estava muito mais avançado do que outros bailarinos e a escola me mandou para representar o Brasil no concurso internacional de dança de Paris. Só que, óbvio, a minha educação escolar e todo o meu cotidiano ali de vida ficou um pouco estacionado por minha família estar se separando, eu ficava muito tempo sozinho, ficava mais nessa coisa do balé, era a única coisa que eu me agarrava. Então, a minha personalidade era uma personalidade difícil de cuidar e de manejar e a diretora da escola decidiu arrumar alguém para poder me domar, para poder cuidar de mim e me preparar para esse concurso. E eu fui apresentado ao senhor Dino Carreira, um professor da UERJ, era um crítico de balé, cubano, refugiado no Brasil, cara alto, magro, de óculos, sempre de mala, de couro, usava um terno verde, bege, assim, tinha uma coisa da imagem dele muito marcada, muito marcante, e ele tinha um assento castejano muito forte, e um cara muito durão, assim, e entrou na minha vida, assim, com tudo, perguntando todos os detalhes, de todas as formas, eu achei super invasivo, mas eu achei que aquilo ia ter uma importância por, eu estava, aquilo ali era o momento mais importante da minha vida até ali. Eu decidi embarcar nessa história e fui eu para Paris, eu lembro que o Dino ainda arrumou umas roupas de frio emprestadas para mim, para eu poder estar na beca, lá nos eventos, e esses eventos muito especiais, esses teatros, você tem que estar super bem vestido, e eu não tinha nada dessas roupas. E fui eu para Paris, acompanhado da diretora da escola, e o Dino ficou acompanhando de longe o telefone, e eu, com a grande preparação que eu fiz, fiz uma preparação com um professor brasileiro e um cubano, de 30 dias antes de ir, então eu estava mais preparado do que muitos dos bailarinos lá, e para a minha alegria, eu ganhei a minha primeira medalha de prata nesse concurso, e a primeira medalha de prata brasileira. E foi realmente incrível, foi algo muito, a gente ficou todo mundo muito surpreso, pelo pouco tempo que eu tinha de balé, mas ao mesmo tempo foi algo incrível, e eu lembro que eu fiquei muito empolgado, liguei para o Brasil, contei para o Dino, e o Dino até sugeriu de eu beijar a mão da Madame Chirac quando eu ganhasse o prêmio, eu achei um mico, disse para ele que não ia fazer, acabei fazendo, e saiu na imprensa francesa que eu era o primeiro brasileiro a ganhar aquela medalha, estava mudando a história, e que eu era um verdadeiro gentleman. E assim começou essa relação do Dino comigo de mentor, e eu disse para ele que estava preparado para ficar pela Europa, ele disse para mim, olha, você trabalhou por essa medalha, parabéns, mas volta que você não está pronto. E assim eu fiz, voltei para o Brasil, saí em algumas matérias, saí em uma matéria no Jornal Nacional, e me chamaram para ingressar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Entrei lá, já como bailarino profissional, e embarquei na minha vida de um artista profissional, com salário, com todas as coisas, comprei meu primeiro carro, minha vida estava engrenando, e comecei essa incrível jornada, e eventualmente, depois de um tempo, os diretores do municipal acharam que eu deveria ir representar o Brasil no concurso internacional de Bolshoi, que é o maior concurso, para assim então, me consagrar mesmo, se assim fosse, que tivesse que ser. E eu achei aquilo incrível, e arrumaram um professor para me preparar, um professor russo, e eu fiz uma apresentação antes de ir para lá, para mostrar como eu estava, o quanto bem formado eu estava, o quanto bem preparado eu estava, e essa apresentação foi a pior apresentação que eu fiz na minha vida, provavelmente. a apresentação não funcionou, a parte técnica não funcionou, o carisma não funcionou, eu errei muito, e tinha uma plateia lá para me julgar, para dizer o quanto preparado ou não eu estava. Eu ganhei todos os olhares atravessados, todos os comentários negativos possíveis, e eu lembro do Dino que chegou perto de mim e falou, olha, se você perder é a origem do teu desejo pelo qual você começou a dançar, essa voz que não fala, mas se movimenta, que é o que fez você vir até aqui, você não vai conseguir transcender, você não vai conseguir se superar. Esses concursos são concursos muito sérios, pessoas que estudam desde os três anos de idade, e você tem o diferencial porque você dança de corpo e alma, a dança é a sua fala, então se você perde isso, você não consegue. E eu lembro que uma outra grande mentora chegou perto de mim e falou, Tiago, não seja tão duro com você mesmo, você já veio até aqui, você já fez tanto, e me deu uma raiva, e ao mesmo tempo fiquei com a pulga atrás da orelha com o que o Dino falou, mas assim embarquei para Moscou, para essa grande competição e de muita concentração, muita dúvida, porque é um concurso com bailarinos de todos os lugares do mundo, e eu ali, me representando, representando o país. Graças a Deus, eu fui muito bem, as etapas, estava bastante focado, e eu fiquei, eu fiz o que o Dino me falou, eu voltei ao que até então me fez chegar até ali, que era essa voz, que era esse desejo de dançar, que era esse desejo de me expressar, e isso me fez muito bem, e eu cheguei à final do concurso e ganhei a nossa primeira medalha de ouro no concurso internacional de dança do Bolshoi. obviamente mudou a minha vida, foi um momento histórico para a nossa dança, um momento para mim, pessoal, provavelmente o mais importante, e mudou muita coisa ali, eu tive muitas propostas, muitas possibilidades, eu estava realmente vivendo a mágica de me consagrar nessa carreira. aí eu de Moscou tive algumas propostas, fiquei um tempo na Rússia, fiquei um tempo na França, e eventualmente queria um teatro onde eu pudesse ser o artista latino que sempre fui, e embarquei para Londres para fazer uma audição, consegui um contrato lá, comecei com o Royal Ballet de Londres, essa minha nova vida. graças a Deus fui passando as etapas e as posições da companhia rápido, depois de quatro anos virei bailarino principal da companhia, estrela da companhia, minha vida mudou, ganhei muito bem, tinha uma vida muito glamourosa de teatro, de tapetes vermelhos, de eventos especiais com celebridades e chefes de estados nas plateias, até a rainha da Inglaterra, Príncipe Fili, Príncipe Charles vieram assistir muitas vezes, fiquei muito, estava vivendo a mágica incrível desse sucesso e era, e era, e é um sonho, né, incrível, até que com tudo isso comecei a sair do trilho um pouco, comecei a me perder um pouco nesse lugar, acho que eu deslumbrei um pouco, não sei, estava dando muita importância ao luxo, às riquezas, e me peguei um pouco fora do que me representava, uma ocasião específica me peguei me olhando no espelho, no estúdio, eu estava com um relógio que era mais caro do que tudo que a minha família pudesse ter aqui no Brasil e não sei porquê não me reconhecia ali, não era aquele cara, não era aquela pessoa que queria através do corpo ter uma voz, se expressar e ter a sua melhor versão por isso, e eu até achei que talvez fosse o Dino ali me fazendo me olhar no espelho e não me reconhecer, aí decidi voltar às minhas origens e meus desejos, comecei a focar de novo, lembrar da minha mensagem de expressão, de expressão corporal, de me desafiar, e voltei a ganhar meus prêmios, ganhei o prêmio de crítica mais importante da Inglaterra, e eventualmente virei um convidado especial lá e meu tempo se cumpriu lá e eu deixei a companhia deixando um legado muito bonito, que até hoje eu vivo desse legado, hoje eu sou um diretor de um outro teatro, mas ainda vivo desse caminho todo que conquistei lá e me sinto realmente um vitorioso, vivi tudo que um bailarino de alto escalão pode viver, mas eu acho que o mais importante que eu aprendi, trouxe pra mim dessa carreira da dança é o processo de se aperfeiçoar sempre, esse processo de visitar a barra, treinar, ir de novo, repetir, tentar ser melhor, eu acho que é o processo mais importante, mais bonito e eu acho que é a chave de eu conseguir ir me superando, seguindo e transcendendo, eu acho que essa é a minha maior herança, a nossa maior herança. de fluxo é o próximo e eu sou Obrigado.